SEX , SEX , ELA GOSTA DE PERU Elas gostam de peru É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Dá uma sentada piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o RD, fica suave, nanai E aí, maluco, Rick, TDA, pra mim ter uma chica Nós taca, 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 taca sem camisinha Nós taca, 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 taca sem camisinha Doidaraço de mafonha, de lança e de balinha Nós taca, 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 taca sem camisinha Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tiga, tiga, tiga na manteiga, ô novinha Não se apega, é tiga, tiga na manteiga, ô novinha Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tiga, tiga na manteiga, ô novinha Não se apegue, diga, diga na mantiga E novinha não se apegue, novinha Não se apegue, novinha Não se apegue, novinha Ah! 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 Ah!